Meu irmão, não adianta, enquanto não encontrarmos Deus na nossa vida, não seremos plenamente realizados. Primeiro porque nós viemos de Deus e para Deus devemos voltar. Santo Agostinho vai dizer assim, nos fizestes para vós e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Claro que desafios na vida são difíceis, mas são difíceis por não tentarmos superá-los. E nós perdemos inclusive momentos únicos da nossa vida porque choramos ao invés de sorrir. Quantas e quantas pessoas que mais choram do que se alegram, do que colocam sorriso no rosto. Você se identifica com essa pessoa? Por isso, meu irmão, eu quero te dizer mais uma vez que é preciso lutar. É preciso lutar e sempre há tempo para você recomeçar. O que é recomeçar, padre? É dar-se uma nova chance. É acreditar em si mesmo. E nunca se esquecer que é preciso confiar em Deus. Traga no seu coração essa certeza. Que é que eu sou sem Jesus nada. Sem Deus eu não sou nada. Posso ser o homem mais importante do mundo. Sem Deus um dia eu vou cair. Não adianta. Quando nos afastamos de Deus e fechamos a porta do nosso coração e da nossa vida para Ele. E também para os outros. Nos sentimos infelizes. E fazemos os outros infelizes também. Eis aí porque tantas pessoas infelizes, frustradas, angustiadas, deprimidas. Não entenderam ainda as ricas palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Que disse um dia assim. A felicidade que procurais. A felicidade que o tem desdireito tem um nome. Tem um rosto. Chama-se Jesus de Nazaré. Eu estou aqui pensando quando eu conheci Jesus Cristo para valer. Eu fui tomado por uma alegria imensa. Que se transformou na felicidade da minha vida. Hoje, servir a Deus, anunciar o Evangelho, são as razões da minha vida. O qual eu dedico todas as minhas forças e por isso eu sou muito feliz. Embora as dificuldades, os problemas, as perseguições. E eu sou feliz. Porque desse modo eu sinto o amor de Deus por mim. Um amor infinito. Capaz de me preencher completamente. É isso que eu desejo que você viva. Aliás, eu nunca duvidei de que estava no caminho certo. Nunca me arrependi. Já disse várias vezes e repito. Desistir é a saída dos fracos. E persistir é a saída dos fortes. E tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem Deus tem tudo. E tudo é tudo. Eu gosto também das palavras de Santo Agostinho. Que diz assim. Se você deseja, de uma certa forma você já possui. Se você pensar pequeno, meu irmão. Vai alcançar coisas pequenas. Mas se você pensar grande, alcançará coisas grandes. Portanto, eu te convido neste dia, meu irmão e minha irmã. A romper com tudo o que te prende. A romper com tudo o que te deixa. Ou que deixa em você. Um imenso vazio interior. Abra o seu coração. Para redescobrir em você. O segredo da felicidade plena. O segredo da felicidade plena. Que é uma vida nova em Cristo Jesus. O novo e verdadeiro amor. Uma das mais belas composições do Padre Zezinho. Fala justamente sobre isso. Embora cada pessoa siga um caminho diferente. Todos anseiam a mesma coisa. A felicidade. Curve a tua cabeça um minutinho. Põe a mão no teu coração. Deixa eu rezar por você assim. Eu quero rezar hoje. Por todos os nossos. Por todos os namorados e namoradas. Os casais. Hoje é o dia dos namorados. Hoje é o dia do amor. É o dia de você amar a vida. É o dia de você manifestar. Através de gestos. O amor que você sente pela sua mulher. É você que é mulher. O amor que você sente pelo marido. Pelo namorado. Pela namorada. Pela pessoa que você gosta. Que você ama. Hoje tantas pessoas manifestaram. Esse sentimento através de. Tantos carinhos simples. Um buquê de flores. Um café da manhã. Um almoço especial. Um jantar especial. Uma mensagem especial. Uma foto postada especial. Tudo isso é maravilhoso. Porém. Mais maravilhoso ainda. É você viver isso intensamente. Viver esse sentimento. Que é o amor. Gaste o amor as mãos cheias. Eu já disse a vocês. Porque o amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá. Muito mais você recebe. Por isso eu quero rezar por você agora. Meu Senhor e meu Deus. Eu oro Jesus por todos os casais que estão me assistindo. Também por todos os solteiros e solteiras. Por esta pessoa que está à procura do grande amor da sua vida Jesus. Coloque no caminho desta pessoa alguém especial. Um homem especial. Um homem especial. Uma mulher especial. De tal maneira que eles se unam. E se tornem uma só carne. Como nos diz a palavra de Deus em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. O homem e a mulher. Deixarão seu pai e sua mãe. Eles vão se unir. Vão unir-se em casamento. E eles serão uma só carne. Ossos dos meus ossos. Carne da minha carne. Esta é a maior prova do amor. O amor é paciente. O amor é compassivo. O amor não guarda rancor. O amor não é invejoso. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. Por isso ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Se eu não tivesse amor de nada valeria. Ainda que eu tivesse a fé tamanha. A ponto de transportar montanhas. Também de nada valeria. Primeiro Coríntios capítulo 13. Tudo vai passar. Os dons. A esperança. A fé. Mas o amor vai permanecer. Que Deus te abençoe. Rique abundantemente. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo.